O seu corpo é um tesourinho Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocou em você Você não pode esse segredo esconder O seu corpo é um tesourinho Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocou em você Você não pode esse segredo esconder Conte pro papai Fale pra mamãe Fale com seu professor Se alguém tocou em você E você triste ficou Fale para alguém Não tenha medo Não guarde segredo Conte pra alguém Não tenha medo Não guarde segredo Conte pra alguém Não guarde segredo Sobre abuso sexual Se alguém tentar tocar em seu corpo Diga não Conte para seu papai Ou para sua mamãe Ou um adulto que você tenha confiança Abuso sexual infantil É crime Conte pra alguém Eu não tinha medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo